É que ela está dizendo o seguinte, Alexandre de Moraes, você não é bem-vindo na Terra dos Livres, você não é bem-vindo nos Estados Unidos da América. Não é Alexandre só, não. É barba, cabelo e bigode, eu acho que vai sobrar para Lili Pacheco, vamos ver. É uma porrada. Olá, Edu Carvalho. Melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o CCC, curtir, comentar e compartilhar. Mas eu peço porque quatro entre cada dez pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão. O que disse o documento que eles enviaram hoje, comunicado à imprensa? Está aqui, diz assim. Hoje, a presidente do subcomitê do Hemisfério Ocidental, Maria Ouvira Salazar, e o deputado Darrell Issa apresentaram uma proposta de lei para tornar inadmissíveis nos Estados Unidos os funcionários estrangeiros que violarem os direitos da primeira emenda dos americanos. Diz o seguinte. O ministro do Supremo Tribunal Federal brasileiro, Alexandre Moraes, está na vanguarda de um ataque internacional a liberdade de expressão contra cidadãos americanos, como o Elon Musk decretou a presidente Salazar. A liberdade de expressão é um direito natural e inalienável que não conhece fronteiras. Os promotores da censura não são bem-vindos na terra dos livres, os Estados Unidos. Vejam bem, o que uma deputada está dizendo aqui, e eu quero dizer para você que vem novidades a esse respeito, é que ela está dizendo o seguinte. Alexandre de Moraes, você não é bem-vindo na terra dos livres, você não é bem-vindo nos Estados Unidos e na América. Então ela diz, a lei, nenhum censor em nossas costas, no censor in our shorts act, especifica que funcionários de governos estrangeiros que agirem contra cidadãos americanos enquanto estiverem nos Estados Unidos, de forma que violaria os seus direitos da primeira emenda se ocorresse nesse país, podem ter a sua entrada negada nos Estados Unidos ou serem deportados e enviados de volta para casa, caso eles estejam aqui. O projeto de lei altera especificamente a lei de migração e nacionalidade para considerar inadmissível e sujeito à deportação dos Estados Unidos qualquer funcionário e estrangeiro que viole os direitos da primeira emenda dos americanos em solo americano. A presidente Salazar defendeu a causa da liberdade de expressão no Brasil em uma recente audiência comigo lá como testemunha que detalhou a repressão do governo brasileiro contra usuários do ex que discordam deles politicamente. Ai Paulo, você passou vergonha, o que aconteceu daquela audiência? Tá aí o que está acontecendo daquela audiência. É que as pessoas são realmente... E eu estava vendo um vídeo do Olavo de Carvalho, ele falando quem sabe tem que ter paciência e compreensão com quem não sabe. Então as pessoas que não sabem do que estão falando eu tenho que ter paciência e compreensão, porque elas não entendem o rumo das coisas. E às vezes parece arrogância, não sei o que, mas não. Tudo que eu estou dizendo que eu ia fazer, eu estou fazendo. Não tem arrogância. Isso não é por mérito meu, não. Todo mérito e toda glória é de Deus que permite que isso seja feito. Eu tenho a honra de ser o instrumento da justiça, da verdade, do bem, da vontade de Deus. Eu não tenho dúvida que fazer o certo que restaurar, trabalhar para restaurar a liberdade de expressão do nosso povo oprimido é fazer a vontade de Deus. Diz aqui, todos estamos... Ela disse, falas da Maria Salazar, aspas, todos estamos cientes do abuso de poder pelo Supremo Tribunal Federal do Brasil. Ah, todos estamos cientes. Pô, chegamos a um ponto onde todos estamos cientes. Não tínhamos um ponto onde todos estávamos cientes. Então, no STF, que está mirando Elon Musk bloqueando o acesso ao X, uma empresa americana de capital fechado. Mas os direitos de liberdade de expressão dos americanos também estão sob ataque em todo o mundo e em muitas nações que poderíamos não esperar, disse o deputado Issa. Com a lei e nenhum censor em nossas costas, os funcionários de governos estrangeiros serão notificados, ou melhor, recebem um recado. Neguem aos nossos cidadãos seus direitos da primeira emenda e este país negará a sua entrada na América ou lhes mostrará a porta de saída. é muito forte, não é pouco forte, é muito forte. Não caiu do céu. Eu digo para vocês que, para a gente, volto a dizer, esse não vai ser um único texto, não é um único projeto, mas para a gente chegar a esse concreto que eu vou colocar aqui para vocês, para a gente chegar, está aqui o projeto oficial. Esse documento é o documento oficial da Casa dos Representantes. Está aqui o texto. Lei para tornar, o que diz o texto aqui, lei para tornar inadmissível e deportável qualquer funcionário do governo estrangeiro que se envolva na censura de discurso americano. Eu vou ler o texto e vou explicar mais ou menos para vocês do que ele se trata. Sorte? Eu mesmo faço a minha sorte. E agora com liberdade de apostar. MyLiberty.bet Mete essa aí na busca, parceiro, e vai lá, para cima. Acesse o site, jogador, dê um confere e já manda a bala no seu time. É liberdade de apostar. É Brasil, é esporte, é jogo, é fácil, é pé quente, irmão. MyLiberty.bet Com bônus de até 500 reais e muito mais. MyLiberty.bet Você é acima de tudo, MyLiberty acima de todos. Jogue com responsabilidade. O que diz a lei, né? Essa lei pode ser citada como lei nenhum censor em nossas costas. Sessão 2. Inadmissibilidade, deportabilidade relacionadas à censura de discurso. Inadmissibilidade. A sessão 212 da lei de imigração e nacionalidade é alterada, adicionando-se ao final o seguinte. Parágrafo J. Censura. Qualquer estrangeiro que, enquanto atuava como funcionário de um governo estrangeiro, foi responsável por ou executou diretamente a qualquer momento qualquer ato contra um cidadão dos Estados Unidos localizado nos Estados Unidos que se cometido por um funcionário do governo dos Estados Unidos nos Estados Unidos violaria a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos é inadmissível. E aí entra na questão da deportabilidade que é outro capítulo da lei a partir da deportabilidade que basicamente diz que um estrangeiro que faça a mesma coisa pode ser deportado. Então fica inadmissível, não pode entrar e se estiver aqui é deportado. Ah, Paulo, mas eu não entendi o texto da lei. Eu vou explicar para você. O objetivo principal é criar mecanismo para impedir a entrada ou permitir a deportação de funcionários de governo estrangeiro que tenham sido responsáveis por atos de censura contra cidadãos americanos em solos americanos. O que significa isso? Significa o seguinte, nos Estados Unidos existe a primeira emenda da Constituição americana. A primeira emenda dá uma série de poderes, de direitos, deixa eu dizer melhor, a primeira emenda protege uma série de direitos que todos nós temos nos dados pelo Criador. O que diz? Diz o seguinte, nós temos liberdade de expressão, de opiniões, nós temos liberdade de imprensa, nós temos liberdade de reunião, manifestação, etc. Nós temos liberdade religiosa, essas liberdades são as protegidas pela primeira emenda. Nos Estados Unidos é proibido que o governo viole esses direitos. Então não existe o que a Alexandre faz no Brasil nos Estados Unidos. A Alexandre não pega jornalista e tira perfil, não existe um ministro nem juiz nenhum pegando um jornalista e derrubando o perfil dele. Isso é absolutamente proibido aqui. Então o que diz a lei? Ela diz o seguinte, o que é proibido aqui passa a ser proibido fora daqui contra cidadãos americanos em solo americano. Então, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui, ou residentes, que normalmente estão debaixo da mesma lei, como Camel, Caso ou Constantino. A gente trabalha aqui nos Estados Unidos. A gente está aqui nos Estados Unidos. seja cidadão ou residente, no caso, tanto faz. No caso, isso dá a lei específica pra cidadão. Então vou pegar o exemplo do Constantino. Constantino é cidadão americano, está aqui nos Estados Unidos. Existe uma ordem de remoção do perfil dele das redes sociais. Essa ordem flagrantemente se encaixa nessa lei. É um cidadão americano que está dentro dos Estados Unidos fazendo o seu trabalho e tem um agente de um governo estrangeiro violando os direitos da primeira emenda do Constantino, ou do Paulo Figueiredo, ou de qualquer outro que seja residente a um cidadão americano. No caso, especificamente, cidadão. Normalmente, as leis pra cidadão também acompanham residentes. Os únicos casos que isso não vale são votação, trabalho de júri e ser eleito pra cargo público. Mas não importa. No caso, a violação é absolutamente flagrante. Então, hoje, o Alexandre de Moraes está violando essa lei. Não só o Alexandre de Moraes, mas como os atos do Supremo Tribunal Federal são validados pelos outros ministros do Supremo Tribunal Federal, estes atos também são cometidos pelos outros ministros. Então, a violação acontece por todos os outros ministros. E mais, procuradores e subprocuradores do Ministério Público que se manifestem nessa direção, agentes da Polícia Federal e principalmente delegados da Polícia Federal que são partes dentro do processo e que estão agindo. Eu volto a dizer, o texto da lei o texto da lei fala funcionário de um governo estrangeiro responsável por ou que execute diretamente a qualquer momento qualquer ato contra um cidadão dos Estados Unidos. Qualquer ato. qualquer um de nós aqui que for censurado se essa lei for aprovada passa a tornar impossível inadmissível ou deportável se estiver nos Estados Unidos qualquer um desses entendam é uma porrada é uma porrada é uma pancada é uma coisa que não só para o Brasil isso muda o jogo para o mundo todo embora o foco da lei seja o Brasil embora claro o outro exemplo flagrante é a violação dos direitos do Elon Musk que é o caso citado aí os direitos do Elon Musk sendo violados e quando você começa a mexer com gente graúda você começa a colher as consequências de mexer com gente graúda os direitos do Elon Musk que foram violados diante dessa dessa lei e essa lei é retroativa ela retroage porque a violação é constante se ela está em curso ela é né volto a a a a a a ler o texto da lei qualquer estrangeiro que enquanto atuava como funcionário de governo estrangeiro foi responsável passado ou executou diretamente a qualquer momento qualquer ato contra um cidadão nos Estados Unidos localizado nos Estados Unidos todos qualquer a qualquer tempo é uma lei extremamente abrangente extremamente abrangente e eu digo pra vocês quem acreditar em mim acredita em mim quem não acreditar não acredita em mim o que eu já vi dentro do congresso dos Estados Unidos eu já vi cartas cartas pro departamento de estado com pedidos específicos que incluem também pedido pra revogação de vistos imediatas imediatos quem viver verá esse é um projeto de lei pra proibir de forma definitiva mas qualquer congressista pode pedir de forma imediata o cancelamento de visto de determinados indivíduos e vou dizer mais não é Alexandre só não é barba cabelo e bigode eu acho que vai sobrar pra Lili Pacheco vamos ver olá e eu espero que você esteja aproveitando esse vídeo o canal Olavo Edu Carvalho foi criado por apoiadores do jornalismo independentes dedicados a garantir que a minha voz e a de outros não sejam silenciadas e eles fazem um ótimo trabalho por isso se inscreva no canal e curta o vídeo aqui você vai encontrar diversos cortes rápidos dos meus programas e de outros grandes nomes mas se você quiser assistir ao vivo meu programa na íntegra basta você acessar o meu canal e o site do Paulo Figueiredo Show está ao vivo todas as terças e quintas às três da tarde no meu site você também pode apoiar o meu trabalho todo o meu programa é financiado pelos assinantes e cada contribuição faz uma enorme diferença assinar é fácil e acessível e eu ainda criei um cupom exclusivo de desconto pro Olavo Edu Carvalho que oferece 20% com isso você pode me apoiar com apenas um pouco mais de 5 dólares por mês que é menos do que uma promoção do Big Mac além disso você ganha acesso a conteúdos e análises exclusivas além de desconto nos meus cursos o link e o cupom estão na descrição agora se você está numa condição de vida abençoada talvez você possa dar uma contribuição mais significativa tanto financeira quanto intelectual se tornando meu patrono coach com um compromisso de 50 dólares por mês você faz parte do nosso grupo de WhatsApp participa das nossas reuniões mensais de Zoom dos encontros presenciais e também tem acesso a mim direto por e-mail que você pode utilizar para contribuir com as suas ideias e você vai se juntar a um grupo de pessoas de elite preocupadas com o Brasil você imagina o impacto que você vai poder causar desde dezembro de 2022 eu continuo com todas as minhas redes sociais bloqueadas no Brasil as minhas contas e meus ativos congelados meu passaporte cancelado tudo a mando do Alexandre sem justificativa então se você tem condições e quer ajudar mais o seu país mas não sabia como essa é a oportunidade que você estava esperando junte-se a nós faça a diferença e não me deixe sozinho deixa eu conversar com você torcedor que está aí do outro lado da tela olha só se você está buscando um lugar seguro cheio de emoção para apostar nos seus esportes preferidos então eu quero te apresentar a mylibert.bet é assim mesmo mylibert.bet lá você vai encontrar as melhores odds são as melhores odds e tem mais quando você faz o primeiro depósito pode ganhar até 500 reais em bônus para começar com tudo aposte com liberdade sempre com segurança e transparência o que não tem em qualquer lugar não a mylibert é o espaço perfeito para você se divertir claro com aquela adrenalina das apostas esportivas é o espaço perfeito